Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de Via, antiga Via Varejo, uma notícia envolvendo a B3, duas notícias rápidas envolvendo a Petrobras, um aviso aos acionistas de Home, informação relacionada a Klabin, um aviso relacionado a Vale, um fato relevante de Eternit, um comunicado ao mercado de Itaúsa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E também lembrando que agora eu estou deixando nesses vídeos de notícias a minutagem de cada empresa que você queira ver nesse vídeo, para você clicar e pular direto para a parte do vídeo que fala dessa empresa. Então vamos ao vídeo. Começando pelo comunicado ao mercado de Via, ela comunica que celebrou, por meio de suas subsidiárias, contrato de aquisição de 100% do capital social da Logitech CNT, acelerando a oferta de serviços de Fulfillment e Full Commerce, de forma agnóstica no e-commerce brasileiro. Então por meio de uma aquisição aqui, M&A, a Via pretende então fornecer uma oferta de pacote único de soluções de logística para a operação do seu e-commerce. E realmente, como hoje, principalmente outros players como o Mercado Livre, Magalu e a Amazon, a logística acaba sendo um diferencial. Quanto mais rápido você entrega, já é um diferencial para o consumidor. E o valor dessa transação vai ser composto por uma parcela fixa e uma variável. Essa última variável está condicionada ao atingimento de metas de desempenho e a permanência dos principais executivos da CNT à frente do negócio, afim, obviamente, não comprometer a gestão da empresa. Considerando apenas a parcela fixa do preço, a transação implica em um múltiplo de cerca de 0,2 vezes GMV 2021. GMV, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas é o volume bruto de vendas que a Via acabou fazendo no ano 2021. Em relação a B3, uma notícia é que a B3 estuda o lançamento de produtos relacionados a criptomoedas ao longo de 2022 e 2023. E aí, segundo o Diretor de Tecnologia da Informação da B3, a Bolsa pretende realizar esses novos projetos focados no mercado futuro para moedas digitais e infraestrutura para corretoras. Então, agora vai ter especulação também no mercado futuro para criptomoedas. É óbvio, né, pessoal? A Bolsa ganha com especulação. A receita dela depende da especulação. E vendo toda essa especulação em cima de criptomoedas, é óbvio que a Bolsa de Valores não ia ficar de fora. Em relação a Petrobras, o presidente da República informou que não tem controle sobre a política de preço da Petrobras, que é algo que vez ou outra vem ao mercado e fica essa dúvida. E também aí citou que se pudesse, ficaria livre da Petrobras, promovendo a sua completa privatização. Isso aqui é apenas um boato, como sempre, até porque o presidente em outras ocasiões disse que não tem interesse em privatizar a Petrobras e fica por isso mesmo. Em relação a indústrias home, é um aviso aos acionistas sobre a Assembleia Geral, que vai acontecer no dia 15 de março de 2022, às 14 horas, e vai ocorrer mediante voto à distância. E poderão pedir esse voto à distância propostas de deliberação. E poderão pedir esse voto à distância os acionistas titulares de pelo menos 3% do capital social da empresa, então só acionistas bem grandes, o que deve ser requerido até dia 29 de janeiro, e candidatos ao Conselho de Administração, ou Conselho Fiscal. Ou então acionistas titulares de pelo menos 1,5% do capital social da empresa, aí até o dia 18 de fevereiro de 2022. E a tendência agora, em razão da pandemia, é tudo ser feito à distância, até mesmo as votações das Assembleias. Em relação a Klabin, ela divulgou a sua agenda de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro de 2022. Então, fevereiro é o mês dos resultados do quarto trimestre. Então, o resultado da Klabin vai ser anunciado na quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, antes da abertura do mercado. Fevereiro aí é o mês dos resultados, então já coloca na sua agenda. E aí, dia 10 de fevereiro, às 11h30, é a teleconferência de resultados. A Vale também informou que no dia 29 de abril de 2022 é a sua Assembleia Geral Ordinária. Viu que a maioria é dia 28 de abril, a Vale, no caso, é um dia depois, 29 de abril. Em relação a Eternity, que é uma empresa em recuperação judicial, que o bar se detém em aproximadamente 4% da companhia, que no dia 10 de janeiro de 2022 foi celebrado o contrato de compra e venda e informa aos acionistas e ao mercado em geral com a empresa Confibra Indústria e Comércio Ilimitada, ou só Confibra, para aquisição da totalidade do capital social da Confibra. E aí, a Eternity explica que a Confibra, que atua no mercado de telhas de fibra e cimento desde 1973, é uma empresa de capital nacional, localizada na cidade de Hortolândia, em São Paulo, e que possui uma capacidade de produção de 168 mil toneladas por ano, uma capacidade bem robusta de produção, o que representará um adicional de 20% da capacidade de produção de telhas de fibra e cimento da Eternity. Então, é uma aquisição bem relevante para a companhia. O preço por essa aquisição, incluindo o terreno da empresa, é de R$ 110 milhões. A conclusão dessa operação ainda depende de aprovação pelo CAD e demais informações, e a Eternity vai informar ao mercado. Pelo jeito, o mercado entendeu como positiva essa aquisição, afinal, desde o início da aquisição, ela subiu 6%, 7%. Mas isso, como eu disse, nunca quer dizer nada. Uma aquisição nunca vai significar se agora uma empresa vai explodir ou não. Tenho muito cuidado com essa especulação. Lembrando que hoje, a Eternity negocia um PL baixo, há uma relação EV e EBIT também baixa, Então, ela tem múltiplos baratos, só que muito cuidado, porque ela está em recuperação judicial. E ela já, nos últimos 12 meses, acumulou uma valorização de quase 50%. Mas é uma empresa que, dentre aquelas que estão em recuperação judicial, eu acredito que é a próxima que sairá. Em relação a Itaúsa, um comunicado ao mercado sobre a negociação de suas ações pela tesouraria da empresa. Então, ela informa que em dezembro de 2021, não negociou com suas próprias ações para a tesouraria. Informa também que no exercício de 2021, a Itaúsa recomprou 8 milhões de ações preferenciais da empresa e que, em razão da bonificação de 5% aprovada em 13 de dezembro de 2021, o saldo em tesouraria é de 8,4 milhões de ações preferenciais. É isso aqui que está, então, na tesouraria. Itaúsa hoje que negocia com o preço teto aí. Itaúsa hoje que tem um preço teto, segundo a plataforma GF+, de R$ 9,08. Então, já estaria no preço, só que esse preço teto leva em conta uma remuneração de 6%. A Itaúsa hoje não paga tudo isso de dividendo. Ela está preferindo investir em novos negócios. Então, para muita gente, nessas cotações a R$ 9, quase R$ 10, Itaúsa é uma grande pechincha. Mas já deixa aqui nos comentários, você é investidor de Itaúsa, entende que ela está barata, está comprando. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!